Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Esses mapas da DLC eu não gosto, velho. Esse mapa ele fez demais, mano. Mais um que concorda comigo. O jogo é meio injusto, né? Ele coloca tipo 4 contra 2, não tem um equilíbrio, né? Tenta o mapa que tá com barulho. Mineira? Puta, quando tem pouca gente é foda, velho. Você fica meio perdido. Você não sabe de onde que eles estão vindo. É, só tem 2, né? Na verdade. Cara, eu só tiro pra todo lado e eu não tô achando ninguém, velho. Que susto, velho. Que susto, velho. Ah, velho. É 2, ó. E aí, fodeu, né? Tipo... Nossa, cara. Fodeu, mano. E aí? Foda... Só tem 1. Ai, que susto. E aí, fodeu, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na casinha. Molde neve. Tá pra essa última partida? Não matei ninguém e não morri Nenhuma vez Aí fodeu, né Que merda Ai carai Agora fodeu Porra Matou Nossa, entrou uns gringos Entrou um monte ainda Agora lascou, né Cara, entrou um monte Mas Aí sim Mas cadê, cara O cara tá ruim também Hum, merda Quis fazer graça Ai, merda Ai, cara Pensei que Que tava na minha frente A mata Ai, cara Ai, cara Que merda Que merda, véi Nossa, véi Não, não Não Tá aqui, mano Ai, cara Mato um Morro, véi Desacostumado, véi Ai, cara Ai, cara Ai, cara Ai, cara Vandica Vandicaçador inimigo A caminho Oh, shit Oh, shit Oh, alphanick is a whole game Caralho Caralho, véi Man, right there in front of me, where my gun is going? Oh! Cara, eu não estou enxergando, velho. Nobody got there for that. I'm shooting at your low. Yo, bitch. Yo, bitch ass. Oh, bro. É agora ou nunca, vamos. Ai, carai. Oh, ADR, look. Fudeu. Porra da AGR. Ai. Vai com de cara, vai. Vai com isso dela. Come on, bro. A ver o logo. Vou ficar com a vó... Ah, vou ficar com a vó... Oh, c'mon, modern ass, niggas. Eh, por que é uma vó... Oh, I got the last kill. How sweet. Come here stupid. Come here. Come here. Come here. Don't move. I did not do all that. They dragged it. I did not do all that.